Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal, é um segundinho, é grátis se inscrever no Plantão Brasil e a gente vem na linha de frente, na oposição a essa desgraça que tá acabando com o Brasil. Então um segundinho aqui embaixo, grátis, você clica em inscrever e você fortalece as redes. Agora é hora de fortalecer a oposição que estão na véspera. Tivemos nessa semana um encontro chamado RACI. O que é RACI, Tiago? É a reunião da Alta Cúpula do Exército. Então a Alta Cúpula do Exército, os generais de quatro estrelas da ativa, se reúnem. Eles se reuniram em agosto e se reuniram novamente agora, na véspera da eleição. E a reunião foi desastrosa para os planos do Bolsonaro. Estamos vendo aí que o Bolsonaro voltou a atacar as urnas, a atacar as instituições nessa última semana. Porque tá batendo desespero do fato de que as pesquisas estão mostrando ascensão rápida do Lula. Estão mostrando também que eleitores da Simone Tevich e do Ciro Gomes podem mudar o voto pro Lula de última hora. E mostrando o Bolsonaro estagnado ou em queda, que é a pior ainda pra ele. Então, ele voltou a falar que vai atacar as urnas e tudo mais. Ele deu uma entrevista na Record em que perguntado se respeitaria o resultado da eleição. Ele falou, não, vamos esperar o resultado. Já disse várias vezes que se tiver fraude, eu não vou respeitar. Eu vou respeitar se for uma eleição limpa. Só que quem decidir se é limpo ou não é ele, de acordo com o resultado. Se ele ganha, ele diz que é limpa. Se ele perde, ele diz que não é. É assim que funciona. E ele tava tentando utilizar o exército. Vamos lembrar, o Bolsonaro, no ano passado, ele pressionou, ele junto com o então ministro da Defesa, Braga Neto. E eles pressionaram pro TSE fazer um grupo pra fiscalizar as eleições, o exército e tudo mais. Ok. Aí, o Braga Neto saiu e entrou o general Paulo Sérgio, que começou a peitar o TSE enquanto o Fachin era presidente do TSE. Alguma coisa aconteceu que quando o Alexandre de Moraes se tornou presidente, ele teve um encontro com o general Paulo Sérgio, o atual ministro da Defesa. Depois desse encontro, o general Paulo Sérgio saiu correndo direto ao Palácio do Planalto e falou, implorando, Bolsonaro não ataque mais o Alexandre. Não ataque mais o Alexandre. Ok. A partir daquele momento, o Bolsonaro ficou um tempão sem atacar o Alexandre e sem atacar o TSE. Voltou a atacar, justo agora que o Bolsonaro perdeu o apoio dos militares. O que perdeu? Porque a reunião da alta cúpula do exército decidiu o seguinte, que eles vão se distanciar ao máximo de qualquer auditoria ou qualquer tipo de fiscalização das eleições. Saíram de lá também os generais dizendo o seguinte, Quem for eleito e quem vai ser anunciado pelo TSE, como sempre é, o Tribunal Superior Eleitoral é quem anuncia os vencedores da eleição, e quem for eleito vai tomar posse, ou seja, quem ganhar leva. Então não vai ter chororô de Bolsonaro, não vai ter golpe, não vai ter golpismo, nem nada disso. Se o Bolsonaro decidir não aceitar o resultado da eleição, seja um motivo que ele alegue, e a gente já sabe o motivo que ele vai alegar, ele terá de fazer pelas vias institucionais, ou seja, pelas vias jurídicas. Vai ter que usar lá o advogado dele, o advogado do PL e falar, não aceito o resultado da eleição. Aí vai ter que fazer do jeito que pode ser feito juridicamente e vai acabar preso. É isso que vai acontecer com o Bolsonaro, ele vai acabar preso. Então, a coisa tá ruim pro Bolsonaro, mas uma péssima notícia pro Bolsonaro. Eu imagino que nos últimos dias o Bolsonaro já não dorme mais, ó. Eu tinha vazado na mídia que, isso do começo desse ano, que o Bolsonaro não dormia, que os aliados reclamavam que recebeu mensagem dele no WhatsApp, duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, e que principalmente de madrugada o Bolsonaro surta, ele manda mensagem mal educada, manda mensagem xingando. Vamos lembrar, foi inclusive de madrugada que teve uma discussão do Valdemar da Costa Neto com o Bolsonaro, em que o Valdemar xingava os filhos dele, falava um monte. Isso antes do Bolsonaro entrar no PL, no ano passado. Foi de madrugada a discussão. Então já falavam que o Bolsonaro não dormia. Agora, na iminência de perder a eleição em primeiro turno, aí é que ele não dorme mesmo.